Bom dia, nós de novo Olha lá meu nego Ele vai dormir Eu vou no correio, chegou um negócio Pra mim, que eu não tava em casa Então ele deixou o papel, agora eu tô indo lá buscar E depois acho que eu vou passar na loja Do coelhinho, pra ver se eu acho o casaco Pra ele, sério que é bom Peguei no correio, olha lá quem dormiu, meu Deus que dó Mas eu não tenho coragem de deixar no carro Vou ter que pegar ele Vou separar os documentos, já levo tudo na mão Eu não tenho coragem De deixar no carro não, eu sei que tem gente Que tem Mas eu não tenho Só precisar de identidade, né? E a cartinha, acho que é só isso Hoje tá nublado Então eu coloquei duas calças Tá ventando Dá uma dó de mexer, né? Gente, eu aproveitei que eu vim no correio Agora E eu tinha que dar uma conferida no meu saldo, né? E aí, que eu tô acostumada Aí no banco, olha só como a gente se acostumou Com as coisas E no meu banco É tudo em português, sabe? Você tem a opção lá de escolher, né? Português E no correio não tem essa opção Só tem, graças a Deus, ainda tem a opção em inglês, né? Aí já foi de filhinho Olha meu peito Você gostou desse? Olha que bonitinho, gente Quando tá assim Aquele é quentinho, ó Por dentro ele é assim, sabe? 636 ienes Tá bom Né, meu nego? Bonitinho, né? Tá na loja do coelhinho E hoje parece que tem bastante coisa Vamos olhar, né? Olha que loco quentinho Vamos ver Que nem o Kai Tem nem Dona Kaori Tem roupa de frio Mas eu vou ter que comprar, né? Tadinha da Kaori Ainda vai na rua, né? Pra escola Ele ainda vai ficar mais em casa, né? Mas vamos ver Você gostou? Ele arrancou o sapato Olha, meu peito Olha, gente Eu achei esse Que ele é forrado E por trás ele é assim Ele tá bonito Mas eu não sei se eu gosto Nossa, como eu tô difícil Ai, tu gostou? Olha, gente Esse macacão Que lindinho Ele é todinho assim por dentro Nossa, que dúvida Olha só isso, hein, menino Ele tava deitado Dormindo Ai, ele acorda do nada E olha o que ele quer fazer Né? Oi, amigas Oi, amigos Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, é? Caminhando Caminhando com a mamãe Com o papai Não Não, não é nada disso Caminhando com a mamãe E com o papai E com o Caito Pra ficar magrinha Bom dia Fala mais coisa Hoje nós acordamos bem cedo Na verdade eu acordei A Caôria acordou bem cedo Eu acordei 6 horas, gente Quando ela não tem aula Ela acorda cedo Vocês também? Será que eles também? Eu não sei porque Eu não acordo cedo Quando eu tenho aula Eu não acordo cedo Aí quando eu não tenho aula Eu acordo cedo As folhas já foram embora Sobrou uns caquisinho É caqui Pros graços Olha que um monte Olha esse Tá inteirinho Pra quem gosta Será que é gostoso? Será que esse é o doce? Eu não gosto Caizuca Enorme Mato E mato Anderson Bebê Fabriquinhas Mato Flores E Caori Olha lá Laranja Florzinhas E Cadê a Caori? Caori Plantação O que será? Vai saber Olha, dá pra ver lá? Olha Já tem neve nas montanhas Nossa, dá pra ver certinho Bom dia Bom dia Vem cá Filhote Vem cá Meu nego Bom dia Gente Domingão Estamos saindo de casa agora Mas antes Vou mostrar pra vocês O casaquinho Que eu comprei pro Kaito Porque no último vídeo Ou penúltimo Eu estava A caça, né? Então Por fim Eu acabei comprando Esse casaquinho aqui Eu não Eu gostei dele porque Ele é Peludinho por dentro Ele não é tão bufante E aqui no pescoço Ele Se eu Quando eu fechar ele Assim tudinho Né? Até aqui O pescocinho dele vai ficar quente Então Esse aqui foi o escolhido Umas roupinhas pra ele também Que ele estava sem roupa de frio Vou mostrar pra vocês Essa calça aqui Mas eu vou ter que trocar ela Porque Ela ficou enorme Aqui na cintura Olha Bem quentinha Na perna Ela serviu Mas aqui na cintura Ela ficou horrível E aqui Eu não tenho aqueles negócios De apertar Sabe? Se tivesse ia ser bom Enfim Vou ter que trocar Mas comprei essa calça Esse coletinho Coletinho aqui É a cor que deu pra ele Olha que fofinho E aí ele é bom Porque aqui ele é quentinho É E quando não tá muito frio Assim eu gosto de pôr o colete Uma gracinha Esse foi a cor que deu pra ele Essa blusinha aqui Eu comprei lá na loja do Coelhinho Achei bem fofinha também Que ela é bem alegrinha E aqui ela é forradinha Assim ó Só que agora Eles estão fazendo Um Umas roupas Com tecido meio estranho Sabe? Olha Aqui já tô até com bolinha Tô achando que essas Essas roupas vão dar bolinha Não sei Tomara que não dê A Kaori logo quando chegou aqui Eu comprei um Nesse estilo assim E era ótima a roupa Sabe? Agora eu não sei né Mas eu achei tão fofinha Alegrinha Essa aqui Essa aqui já não é tão de Menizinho Mas eu achei bonita E ela é do mesmo jeito Ela é Ela é forradinha Foi lá na loja do Coelhinho também Quando vem assim Diz que ela é quente E paguei 636 ienes Até que não tava tão caro Tava bom preço Comprei luvinha Vamos ver se ele fica Ontem a gente foi caminhar Ele ficou né Essa calça aqui também Que é bem quentinha Ele já usou Ele tava usando Na verdade agora Ó Ela é assim Ela é toda Quentinha E é bom por isso Porque ela é bem quentinha Então Eu gostei né Tá toda cheia de coisa Que ele tava usando E comprei meias Essa daqui Aí uma ele já usou E outra ele tá Agora Vem um conjuntinho Com três pares né E foi isso gente Às vezes eu saio de carrinho Com ele E ele não anda né Então porque eu ando Então meu corpo esquenta Mas ele não né Então eu prefiro que a roupa Seja bem quentinha Sabe E é isso Bora pra rua agora Deixa eu mostrar Essa blusinha Também comprei Fala oi Essa calça E essa meia Tô lindo Mãe Vamos Vamos passear meu nego Quer nem saber né Sai daí do meu chinelo Vamos Nossa Quem que é esse gatão Gente Bora Oi Olha a Kaori Toda estilosa Muito estilosa Esse é o estilo de Kaori Essa é meia calça Gente Não é calça Ai caita Assim não E pra quem não sabe Que é meia calça Só por causa disso Não coloca calça É Bem quentinha né É E o arquinho Tá linda Bom dia Gente Se vocês não sabem Onde eu comprei Esse arquinho Tá lá Explicando Quem que comprou Pra mim Tá Então não é Eu que comprei não Esse arquinho Você ganhou né Eu ganhei Da titia Nossa primeira parada Foi numa loja de carros O Anderson veio trocar o óleo do carro Eu acho O que o papai tá trocando Que eu nem sei O papai tá O óleo do troque O óleo do troque O óleo do carro Não ligo O Caetor Olha que menino O óleo do carro E o farol Que tava queimado Bom enfim Tô aqui numa loja de carro Com esse menino E essa é a princesa E olha só o que tem Eles tem mania De pôr vários acessórios Dentro do carro E olha Tem porta guarda-chuva Porta tralha Negócio de cinto de segurança Cada coisinha Olha os meninos Olha os bichinhos Isso daqui é espelho retrovisor Coisinha da Hello Kitty Pra segurar a sacola Olha que bonitinho Do Mickey Nossa Tem um monte de tralha Gente Pra carro Adesivinho do Au Au Procuro celular Olha Pra segurar Da patinha Do Au Au Não é do gato É Hello Kitty A gente tá aguardando aqui E daqui a pouquinho A gente vai Não sei ainda O que fazer Acho que a gente vai Na Nitori Tchum Essas correntinhas Usam pra andar na neve Olha Ou assim Ou assim Tá demonstrando Como é fácil Por Colher no tapete Estou na dúvida Entre um claro E um marrom Acho que vou pegar o marrom Se eu acho aqui Eu vou ter que levar esses Que eu também gostei Bom gente Hoje eu comecei a gravar um vlog Mas eu tive que parar Então nem sei Que parte que está Mas no momento Eu estou indo lá Na loja do Coelhinho Trocar a calça do Kaito Que ficou grande Vou ver se eu acho Uma menor Ou troco por outra coisa Então bora lá Pronto Depois de mil anos Decidi trocar por essa Porque ela é quentinha E não é tão Sei lá Ai que indecisão Essa também é quente Mas olha o material dela Dá para ver Que não é uma coisa boa Ai tem cada coisinha fofa Olha esse macacão da fila Ele aqui ia comprar um Para combinar comigo Só que ele é bem fininho Tá vendo Quer ver Ele é um Moletãozinho bem fininho Então ele não vai adiantar de nada Aquele fio pudinho Por dentro Ou assim Se não Não adianta de nada No frio daqui Peguei um vestidinho Para Kaori Vamos ver se ela gosta Só tinha assim Porque agora é difícil Achar Hoje assim Agora de Coelhinho Que é roupa de bebê É difícil achar roupa Para Kaori Então Vamos ver se serve E esqueci de pegar A cestinha Como sempre Faço isso Aí carregando tudo na mão Pronto gente Só fui até embora Mas eu não demorei muito não Só um pouco É que eu fico viajando Nas roupinhas tão fofas Aí Agora eu vou comprar pipoca Vou ver se eu vou lá no Donk Comprar pipoca Que a minha acabou Aproveitar que o carro está aqui Porque amanhã O carro não está E lá é bem longe Para mim E a pé está muito frio Aí eu não tenho coragem não Então partiu Gente no Mega Donk A loja aqui tem de tudo E aqui ainda tem um Dice Esse aqui é um Dice De tudo nessa loja E olha que essa daqui É uma loja pequena Tem uma em Nagoya Que ela tem Acho que Quatro andares Só de loja Da Cidonk Bem bacana Só tralha Não Tem bastante coisa Tem cosmético Tem tralha Bora lá Rosto Não preciso de um Vou levar um hoje Olha que fofo Esse daqui Ele clareia E esse é com colágeno Olha a da Elza Eu quero um Uau Uau A gente Entra aqui Perde até o foco Deixa eu ver aqui Um preço de negócio Um tronco Para você montar O seu próprio cogumelo Que da hora Olha gente A chaleira igual Eu comprei Quer dizer Igual assim A chaleira também Não é a mesma marca Está mil ienes no Donk Parece boa Só que acho que é marca chinesa Xing Ling Sei lá No Vou pegar um amaciante Que meu prazo já acabou, já me ligaram O Caeto está chorando Vocês acreditam que o Anderson e a Kaori vieram no mercado Quatro vezes, compraram quatro sabões líquidos E não compraram amaciante? Pois é, agora eu vou comprar o sério Gente, que deprezinho, olha só Já são 5 e 20, olha como já está Já está escuro Vou finalizando o vídeo por aqui Mas antes eu vou mostrar o que eu comprei lá Eu comprei esse amaciante Esse hidratante Aqui para o corpo Porque como agora é frio Aí eu vou ver se eu passo mais Principalmente na Kaori, que as perninhas dela Coitadinha, está toda branca por causa do frio Esse negócio aqui eu quero experimentar Senão daqui a pouco eu vou embora para o Japão E não experimento esse negócio aqui Que diz que é muito relaxante E vem 12, parece que ele esquenta Comprei de lavanda Estou doida para experimentar Comprei também o amaciante Esse daqui a gente só encontra Geralmente, né Aqui eu só encontro no Donk O que mais? Comprei a pipoca Que vocês já viram Mas ela vem 1kg Comprei esse daqui Que é um Tipo Como que diz? Um baby cream com cor Para os lábios Não sei se é um baby cream com cor Comprei Ai E eu comprei esse daqui Da Senka O sabonete para o rosto Esse daqui é um dos melhores Do Japão Eles acham em cedo E aí ele é da Frozen Que fofinho O que mais? Foi só isso E é isso, gente Se vocês não são inscritos Se inscrevam no canal Deixem um comentário para mim Beijos E até o próximo vídeo Tchau